Eu vou chamar o médico. Minha amuleta. Não, não precisa se preocupar com isso agora. Daqui a pouco tudo fica bem. Achei. Sempre atenta, né? Sempre. O que é isso? Ai, viagem. Você vai viajar? Show! E não ia me dizer nada? Olha o que eu ia beber. Ótimo. Se você vai viajar, vai fazer show, eu vou junto. Se eu arrumar uma menina, eu posso ir também, né? Se você arrumar... Ah, tá. Mas e aí, onde é a saída? Portão principal. Mas tem que ir logo, porque a gente já chama o táxi. Valeu. Eu gosto de vocês, porque vocês são organizados. Já chego lá. Tá certo. Se organizar. Quem será que ele vai chamar? Tio! Osvaldo! Então, vamos dar mais uma caminhada, porque eu acho que o Cachorro-Quente vai demorar. Vamos. Agora. Tá vendo o meu amigo aqui, ó? Ele diz que eu posso entrar. Nem se ele tivesse acompanhado por uma turma, meu filho. Tá tirando uma onda, né, parceiro? Tem um cara de surfista? Ah, é na moral. Solta ele! Solta ele! Solta ele! Me dá o celular aqui, mocinha. Acabou a brincadeira. Pra que isso? Eu vou ligar pro seu pai. Pro meu quarto, agora. Nem preciso falar duas vezes, cara. Eu te dava, gata, bora. Deixa você achar, ela sabe o caminho. A gente parou, nada de brinca aqui. Até porque eu tô esperando uma explicação. Perderam a língua? Claro que não. Tomás. Ai, meu Deus. Quem fala comigo primeiro? Eu. É sério? Sério. A gente saiu. Isso eu reparei? Ah, cansamos de ficar sem opção. Sem opção? Ah, eu pelo menos queria dar uma volta. Nada demais. E a gente nem foi longe. Isso é um abuso das regras. E das normas do colégio, eu sei. É isso que tá cansando. Na boa, a gente precisa de mais... Respeito! Não, não é isso que eu ia falar. Como é que é, Tomás? Nada. Vocês estão completamente sem noção. Ah, a gente só foi dar uma faltinha, comer um cachorro quente. Tem mais uma palavra. Eu vou... Alô? Como é que é? O que aconteceu? Na boa, não quero nem saber. Estranho, hein? Milagre, né? A gente vai ficar aqui esperando ele voltar? É claro que não, né? Bora! Que maluquice foi essa, tio? Eu não fiz por mal, Silene. Ah, não? O senhor fez meu pai de idiota pela vila toda? Mas não foi essa a minha intenção. Não, tio. Então me diz. Como é que o senhor entrou aqui em casa? Eu fiz uma cópia da chave sem vocês saberem. Tá. E como é que o senhor pegou as roupas do meu pai? Eu subornei o Lorival com semente de girassol. O senhor não tem vergonha na cara, né? Ele não tem, não, Silene. Só uma fioza capaz de subornar um papagaio. Eu não tinha outra alternativa, Genaro. Ah, tinha sim, tio. Silene, deixa eu te... O senhor voltou pra acabar com a vida do meu pai. Muito bem, Silene. Olha, não foi essa a minha intenção. Então o senhor ficou se passando pelo meu pai na vila toda, pendurando contas e mais contas no começo daqui. E isso foi o quê? Saudade. Cara de pau! Exatamente, pai. Ô, tio, o que o senhor fez não tem desculpa, não. Senta aqui um instantinho. Deixa eu te falar. Vem cá, meu bem. Senta aqui. Olha, se eu fiz o que fiz foi por saudade. Você entende isso? Saudade de vocês. Saudade da minha família. É uma forma um pouco estranha de demonstrar saudade. É, eu sei que eu não mereço o perdão. Não merece mesmo. Eu precisava de vocês. Dá pra entender isso? Hã? Silene. Querida, eu sou um homem muito sozinho, entende? Eu sou muito sozinho. Eu sei que eu vivi tudo aquilo que eu quis viver na minha vida, mas olha o preço que eu tô pagando e não tenho ninguém. A não ser vocês. Só vocês. Tá. Tá. Tá tudo bem, tio. Tudo bem, nada. Se o teu moço do meu irmão soubesse o quanto eu gosto dele. Bom, mas eu não posso fazer mais nada, não é? Eu vou ter que ir embora. Bom, tchau, minha querida. Tchau. Espera, tio. O senhor tá dormindo aonde? Ah, eu... Eu estava dormindo no quartinho de empregada, mas acho que eu vou ter que dar um jeito. Não, não precisa dar jeito nenhum, não. O senhor pode continuar aqui. Só que agora é lá no quarto de hóspedes. É mesmo, é? É. Mas nem por cima do meu cadáver, esse mafioso dorme com ele. Esse número é meu, sabia? Que número, Eva? É esse de ficar com humor péssimo. Você não quer que eu vá no teu show? Eu não quero que você duvide da minha fidelidade. Você falou que eu duvido da tua fidelidade? Não? Claro que não, Eva. Eu só quero te ouvir cantar. Ah, mas você já ouviu. Antes. Mas não mudou nada, bebê. Tá tudo igual. Nenhum cenário mudou ainda. Ah, Eva, me deixe no teu escuro, vai. Ai, bebezinho. Vem cá. Olha, eu quero ficar com você, Eva. Não é ficar grudado porque nem faz meu estilo, mas nesse momento... Quero ficar juntinho. Ai, assim você acaba comigo, coisa animada. Ótimo. A gente vai pra onde? Mas você não viu? Claro que não. Eu só quero ficar com você. Ai, bebeira. Aqui nesta casa, ele não fica. Releva, pai. O que ele fez na minha vida, aquilo lá não tem perdão, entendeu? Ele já me jurou que nunca mais vai fazer besteira nenhuma. Ele sabe que foi um erro. Erro? Foi ele ter nascido. Ai, credo. Como é que o senhor pode falar desse jeito? Ele é seu irmão, pai. Um irmão que sempre foi uma praga na minha vida. Ô, pai, você não acha que já tá na hora de vocês finalmente se acertarem? Não, não, não. As coisas não vão se acertar nunca, não. E chega dessa história. Chega. Basta dessa história. Aqui ele não fica. Va bene così. O tio Oswaldo é um homem muito solitário, pai. Ele sente falta da gente. Sei, sei. Eu tava lá em cima e eu ouvi o lero, lero dele pra cima de você. E me pareceu muito sincero. O mafioso só é sincero até a linha 2 do parágrafo 1. Eu é que sei. Ah, pai, as pessoas mudam e o tio... Ele podia ter se casado, podia ter tido filho, constituir uma família, mas não. Eu quero ficar sozinho. I want to be alone. Ah, não. Agora ele que aguenta, não? Pai, o tio só quer uma chance. Olha aqui. Eu quero ir longe da minha vista, capricha? Ai, pai, por favor. Só eu que tô te pedindo. Não! Só até as coisas se acalmarem. As coisas não vão se acalmar nunca. Nunca mesmo? Ai. Pai, eu não posso acreditar que a vida de vocês tenha sido sempre esse inferno. Ah, minha filha. O seu tio sempre competiu em tudo comigo. Sempre disputou tudo comigo. Claro, pai. Vocês são irmãos e ainda por cima gêmeos. É natural que haja uma disputa. Selene, você não sabe o que é dividir durante anos tudo com uma pessoa. O mesmo quarto, os mesmos professores, a mesma sala de aula. Até as roupas eu dividia com ele. Vai me dizer que não era nem um pouquinho divertido? Ai, eu ia adorar ter uma sósia que pudesse fazer aquelas provas chatas do colégio pra mim. Isso, a gente fazia muito. Tem que ver. Você sabe que teve uma época? Teve uma época que ele fazia minhas provas de geografia e eu fazia as provas de matemática dele. Isso tudo foi um trato nosso, não? Jura, pai? E o que mais vocês faziam juntos? Ih, milhares de coisas. Meu Deus do céu. Vem cá. Teve uma vez que a gente namorou a mesma menina. A gente fez uma aposta. Sério, pai? Coisa de moleque. A gente ria, ria. Mas aí a bambina descobriu tudo e a gente se separou, não? Pai, deixa o tio Jato ficar aqui só por um dia, por favor. Ai, Selene. O Dio meu. Tá bom, vai. Tá bom. Eu deixo. Mas até o mafioso arrumar outro lugar pra ficar, capricho? Obrigada, pai. É isso. Não, não, não. Não gosto disso. Não, não. Não, não. Não, se separa, se separa. Não, não. Não, abraça, pai. Abraça, assim, assim. Obrigada, pai. Tá, vê aí. Tá, vê aí. Tá. Tavam fazendo barulho. O Diego veio me dar tchau. Eu reparei. Legal. Imagina se o Jonas escuta. Impossível. Ele não é surdo. Ele saiu. Como você sabe? Porque ele pegou a gente chegando. Então, fala sério. Fala sério, ele pegou a gente. E na hora que ele ia dar o castigo, o telefone dele tocou, ele saiu varado. Pra onde? Sabe o que eu esqueci de perguntar? Deixa de ser chata. Então deixa de fazer a pergunta, idiota. Antes eu tava louca da vida de não ter ido, agora eu tô dando graças a Deus. Nem foi tão ruim assim. Ah, até ele voltar e dar o castigo, né? Bem que o Pedro disse que o melhor era ficar... Dormir. Eu tô morta de sono. Grossa. Ai, paga, Abajur, que eu tô morrendo de sono. Eu quero dormir. Assim de roupa? De roupa. Se ele falar com o meu pai... Relaxa, Diego. A gente nem sabe ainda se vai ter castigo. Deu rolo? É, o Jonas pegou a gente voltando. Eu avisei. Ô, Pedro, por favor. Por favor. É. Valeu. Tá mais aqui quem falou, não. Beleza. Você sabe que eu não posso ficar pisando na bola, não sabe? Já te falei, Diego. Oi, uma coisa de cada vez. Não adianta ficar esperando o problema agora também. Vai que o Jonas deixa passar. Ah, tá. O Jonas. É, sei lá. É melhor eu ter ficado aqui mesmo. Fala isso não, cara. Tu não se divertiu? É lógico que eu me diverti. Tem as consequências. A gente aproveitou, irmão. Muito melhor que ficar lendo um livro, né? É, meu livro tá muito divertido. Porque o Pedro acabou, né? Coração rebelde do Pedro acabou. Chegou aqui de moto, botando banca... Rebeldia é uma coisa. Ficar pisando na bola é outra. Completamente diferente. Só o Pedro, Pedro. Não é por nada não, mas tu tá chato pra car... Ô, mala! Beleza, tô chato pra caramba e tomou mala. Mas e aí, quem que vai ficar de castigo? Ah, você quer? Pelo menos a gente se divertiu, hein? Eu também me diverti. Sabe do meu jeito, né? Mas e aí? Do jeito de vocês? Valeu a pena com todas as consequências? A gente sabia o que tava fazendo. Eu também sabia o que tava fazendo quando resolvi ficar aqui. Beleza. Mas foi ir na pireio! Eu só acho que não vale a pena perder a confiança do Jonas. Como assim? O Jonas tá abrindo portas que eu não quero que fechem. Por causa do nosso comportamento, né? O Márcio é uma porteirinha de cachorro. Problema. É porta. Mas e aí? Ele não liberou pra você fazer a festa da Márcio? É. Verdade. Quando o Jonas liberar a entrada de garotas no quarto de garotos e a entrada de garotos no quarto de garotos, eu prometo me comportar. Sei. Meu caro amigo Tomás, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá. São portas, não portões, valeu? Não custa nada sonhar! Quero que o senhor me explique como isso vai acontecer. Doutor Jonas, eu fiz a minha ronda faz pouco tempo e posso lhe garantir que o seu carro não estava assim. Mas essa agora. Se o senhor quiser, podemos ver as câmeras de segurança. Mas de acordo com o ângulo que o seu carro está, elas não pegam direito. Devem ter sido aqueles seis. Não, os seis alunos saíram de dentro de um carro e foram diretamente pro colégio. E foi quando comunicamos ao senhor. Pelo menos isso vocês fazem direito. Mas como foram deixar eles saírem? Doutor Jonas, foi o senhor mesmo que mandou concentrar os esforços na causa do incêndio. Eu acho que eu penso que é desperdício de dinheiro gastar com essa firma de vocês. Bem, eu não tenho mais tempo a perder aqui. Me ligaram dizendo que a minha filha está na porta de um barzinho. Doutor Jonas, se o senhor precisar, eu posso ir lá com o senhor. Só faça o seu trabalho direito e não deixe ninguém mais sair enquanto eu estiver fora. Estamos entendidos? Sim, senhor. Eu não esqueci as chaves do outro carro. Ele vai descobrir. Só se você for muito anta, né? É, agora sobrou pra mim. Só faz o que eu mandei, por favor. Eu vou fazer. Então relaxa que vai dar tudo certo. Sério. Sério, então vamos. Vai, corre, corre. Boa noite, Bec. Oi, Arthur. Tudo bem? Sim. Tem certeza? Sim. Você sabe que você pode falar outras palavras, né? Sim. Tipo a lei de... Claro, claro, claro. Sim. Arthur, o que que acontece? Sabe o que que é, Bec? É que eu não quero poluir o ambiente com as palavras. Ah, tá. Entendi. Quer dizer, não entendi nada. Se você falar, vai ficar um cheiro ruim? Dificilmente. Ah, desisto. Aqui. Você também tá com dor de barriga? Eu? É, essa mão aí na sua barriga, você tá enjoado? Ah, não. É, postura. Ah, tá. Tá. E você? É o quê? Você disse também. Eu também disse o quê? Não, você disse que também. Eu quero saber se você está enjoada, sim ou não. Ah, sim, sim, tô. Você acredita que eu botei tudo o que eu comi pra fora? Eu não sei como a Carla consegue fazer isso de propósito. É muito ruim. Sim. Ainda bem que você não tá passando mal que nem eu, senão eu ia achar que era contagioso e eu ia ficar igual a você. Ai, que medo. Médico. Como? Procura um médico. Ah, tá. Se eu não melhorar, eu vou procurar sim. Obrigada. Ótimo. Hum. Arthur, vem cá. Explica melhor esse seu comportamento. Escuta isso. Sim. Escuta o quê? Tá tudo em silêncio. Exato. Exatamente. É isso. É? É. Menino, mas sem informação. Pai. Pilar. Onde você tava? Eu ia atrás de você, mas aquele aluno novo. Rubinho. Ele se perde muito nos corredores. Tinha que mostrar pra ele. E você? Tava onde? Eu ia me trocar pra dormir e aí me deu um aperto no coração. Saudade da minha mãe. Eu recebi um telefonema do seu celular. Meu? Um homem me disse que você tava na porta de um barzinho. Uma boate. Sei lá, eu que lugar era. Imagina, eu tô com... Pai. Liga pro meu celular, por favor. Muito estranho isso. Muito estranho mesmo. Faz um tempo que eu não vejo meu celular. Não. Caiu na caixa, postal. Será que eles queriam te tirar do colégio? Eles quem? Bandidos. Meu Deus. Eu ia cair no golpe do sequestro. Pra você ver como esse mundo tá violando, pai. Minha filha. Ô, filha. Nossa, eu tomei um susto quando eu não encontrei vocês lá. Foi uma decisão meio de última hora, mas eu acho que não foi boa, não. Por quê? Porque o Jonas pegou a gente na volta. Eu tô com medo que ele possa tomar algum tipo de atitude, né? Ai, Miguel, eu não quero te assustar, não. Mas ontem até eu levei bronca porque fiquei na sala de tarde depois da hora. Ai, Miguel, eu ainda sou bolsista, né? Vai que eu sou expulsa. Não, calma, relaxa. Nossa, logo hoje eu fui esquecer meus óculos de sol. É, na presença de uma moça brilhante como você, Marcinha. Posso até acabar cego. Não, não, mas por outro lado foi até bom. Posso apreciar ao natural a beleza da Carla. Isso é cada dia mais bonito. É sério. Eu tenho muita admiração por mulheres que são bonitas e têm personalidade. E vocês tomam na lista, ó, no topo. Pena que vocês já têm namorado, né? E a gente tá muito feliz com isso. É, eu acredito. Também não tinha nem como ser diferente, pô. Os caras tão maneiros como o Theo, Tomás. Mas eu confesso que se vocês estivessem solteiras, eu ia ficar meio na dúvida. É isso, Binho. A Carla é muito mais bonita. Não, senhora. Você é muito linda e sabe disso. Ela tem razão. Cada linda mulher tem suas próprias características. Você. Você tem um brilho especial, Marcinha. Único. E ó. A linha de linda, você é uma menina muito inteligente. O pacote é completo. Já a Carla tem uma beleza indescritível. Se veste muito bem, um carisma. Bora, Carla. Tomás. Nossa, esse cara gosta mesmo dela, hein? Isso não é gostar, não. Isso é obsessão. Ah, só o jeito inseguro dele. Oi, Raul. Chegou cedo, hein? É que eu tava com saudade. Sério? Muito sério. Cadê meu beijo? E aí, você já chamou o Lupe? Eu quero ir sem ele hoje. Nossa, que bom que você não tá mais com medo, Bia. Pois é, nada a ver esse papo de medo, né? É. Vamos? O que foi, Bia? Eu não vou conseguir, Raul. Claro que você vai. Vamos dar um passo de cada vez? Minha casa tá ficando cada vez mais longe, Raul. Eu quero voltar. Ô, Bia, respira fundo. Vai dar tudo certo. Eu não vou conseguir. Ei, você tá comigo. Não vai acontecer nada. Eu não consigo, Raul. Você não quer mais sozinha? Eu vou chamar o Lupe pra ir com a gente. Oi. E aí, sou eu. Eu posso te encontrar em algum lugar? É que eu tô boladão com uma parada e eu precisava muito falar com você. Tá, você fala com ela? Tá bom, então. Valeu. Se meu irmão descobre, ele vai querer me mandar de volta pra casa dos meus pais. Você acha? Eu tenho certeza, João. O Arthur não queria nem que o viesse pro Rio. Não, nada disso. Eu assumo tudo. Que tudo, João? Eu fui porque eu quis. Você pode dizer que eu pedi muito. Mas aí ia ser mentira, João. E eu não quero mais mentir. Não adianta. Ah, então você vai embora. Ai, meu Deus. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Você que não pode ficar dando mole aí, cara? Eu tava com a Márcia. Com o Binho. Eu tava sendo muito gentil. Cheio de charme, você acha que eu não vi, não? Desse jeito parece que eu sou mazinha e fico dando mole pra todo mundo. Você tem namorado e precisa se comportar. Eu não tava fazendo nada demais. Precisa dar a mão pro cara beijar? O que que é? Foi isso que aconteceu. Primeiro ele pegou a mão da Márcia. Carla. Você é minha. Eu não quero ninguém tocando em você, muito menos você tocando em alguém. Que história é essa? Tudo isso por causa de uma bobagem. Que bobagem? Que bobagem? É assim que começa. Daqui a pouco ele tá te abraçando, outro chega mais perto de você. Eu não quero isso. Pode ser? Pode. Para com isso, Binho. Que divertido, pô. Você fala isso porque nunca se machucou de verdade. Quem disse, garoto? Aí uma vez eu tava esquiando em Aspen. Você tinha que ver, Pilar. Tava indo bem, zão. Tava em maior velocidade. Uma anta caiu na minha frente. Eu tentei desviar. Fui desviar, tinha uma árvore. Eu não consegui frear a tempo. As duas pernas quebradas, tá? Beleza. Essas suas histórias são verdadeiras ou você sai inventando tudo por aí? Você dava vida pra descobrir, não dava. Sorte é sua que deu tudo certo. Não. Sorte é talento aliado à oportunidade. Talento eu tenho. Oportunidade eu crio. Então pega esse teu talento aí e separa logo aqueles dois porque eu tô de saco cheio de ficar pousando de boazinha. Calma. Pressa não leva a lugar nenhum. De que adiantaram todas as suas armações feitas na pressa e sem pensar. Deu lugar comum. Mais do mesmo ar. Mais uma armação da Pilar. Fraco demais, né? Você fala isso, mas deu mole. Aquele segurança lá quase estraga tudo. Não, não. Quem deu mole foi você, Pilar. Você deixou ele pegar o seu celular e eu é que fui rápido e consegui recuperar. É. E arrebentou ele todo na calçada e eu fiquei sem. Mas celular você compra outro. Você pode. salvar a noite, só eu. Olha, nada entre a gente tá funcionando direito. Claro que tá. Que isso, meu celular? Eu vi você quebrando. Aquele quebrou mesmo, Pilar. Esse é novo. Eu comprei e mandei entregar em aqui. Só que você tem que plugar no seu computador pra ficar igualzinho o outro. Você não tem jeito, né? Você que é ansiosa demais. A gente quase se ferrou. A palavra chave aí é quase, ó. Quase. Viver perigosamente faz parte. Não tá dando tudo certo? Meu pai quase pega a gente. Teu pai nem conseguiu sair do colégio, Pilar. De quem foi a ideia de murchar os pneus do carro dele? Sua. Tá vendo? E não deu certo? Deu. Comigo, tudo dá certo. Continua comigo que você tá aprendendo, tá bom? É... Ainda com essa cara. É. Eu não tinha nada que ter falado pro Jonas a verdade. Ah, eu não quero ficar mentindo. E outra, ele precisa saber que a gente quer respirar um pouco. É, mas isso vai dar castigo. Porque eu fico de castigo. Tá, pra você é mole. Nem é. Eu odeio ficar trancada. Só que acontece que a sua mãe não é o meu pai. Que um dia vai precisar entender que ele tem um filho e não um mini ele. Ah, e até lá eu já fui mandado pro outro lado do planeta. Bom, eu prefiro encarar a vida na lata. E eu acho que você ia se dar muito melhor se desse uma chance pra você. Ah, tá bom. Muito fácil pra você falar. Nem é. Eu só não quero ficar fugindo. Eu acho uma perda de tempo total ficar imaginando mentira. Perdeu a graça. E quando meu pai descobrir? Aí você encara e diz que é jovem, que não fez nada demais. Pergunta se ele nunca fez coisa de jovem quando ele tinha tempo pra ser feliz. Ah! Tá certo. Você também tem resposta pra tudo. Menos pro namorado sem humor. Vamos? Vamos. Você me pareceu muito tenso no telefone. E não é pra menos. Pode falar. Ontem eu tive uma fuga no colégio. Fuga? Um bando de jovens. Saiu. E não pode. É claro que não. E a Débora não dá conta de tudo. Mas ela não tem que dar conta desse tipo de coisa. Ela pode alertar você e você alertar os pais. A minha função é educar esses jovens. Não. Pra quê? Não. Não? A função do colégio é ensinar. Educação é com os pais. Colégio ensina e pais educam? Exatamente. É ótimo quando o colégio e a família têm os mesmos objetivos com os filhos. Mas aqui eles aprendem. E em casa eles aprendem. Eu tenho uma aluna que me disse a verdade. Isso quer dizer que ela tá recebendo educação em casa? E das boas. A tendência do jovem é mentir pra sair da situação de crise. Ela fez muito bem falando a verdade. Então você quer dizer que ela não merece o castigo? Eu quero dizer que ela merece ser ouvida. Abre o diálogo. Dá um passo em direção aos alunos. Eu nunca fiz isso. É por isso que eles saem escondidos. É o que eles costumam fazer em casa, não é mesmo? Gente, pela última vez. Vocativo tem vírgula. Pedro, vírgula. Você é ótimo aluno, vírgula. Mas às vezes esquece de pontuar direito. Classe, vírgula. A próxima vez que eu pegar uma redação sem vírgula, vírgula, eu paro de ler. Ponto final. Pô, professor. É novo? Pô, vírgula. Professor. Vírgula? Foi mal. O Pedro costuma ser meio rebelde assim com a língua portuguesa. É, ultimamente só com a língua portuguesa mesmo. Boa, galera. Então aproveitando a observação do Tomás, vamos falar de uma coisa que não tem muito a ver com a língua que a gente fala, mas que tem tudo a ver com aquilo que a gente vive. Rebelde. Palavra bacana que vive na boca de todo mundo. Quem aqui se acha rebelde? Olha só, impressionante. Então me digam, o que é exatamente ser rebelde? É desafiar a autoridade. É ser do contra. É ser revoltado. É não obedecer as regras. É ser inomável. É não ser conformada. Tudo isso tá certo. E tudo isso tá errado. Essas são definições de dicionário. Ué? Mas estão no dicionário? Explicam a palavra, mas não vão na essência. Não explicam o que é ser rebelde aqui dentro. Ser rebelde não é, resumindo o que todos disseram, ser do contra. Não é só dizer não ao que foi estabelecido. Não é fazer o contrário só porque é o contrário. Como não? Não. Ser rebelde é discordar de uma regra imposta só porque ela foi imposta. O problema não tá na regra, mas na imposição. Peraí, peraí. Vicente, agora eu já não tô entendendo mais nada. Ser rebelde é discordar da autoridade pela autoridade. Você pode ser rebelde e seguir as regras porque concorda com elas. Ah, Vicente, mas isso não é ser rebelde, não. Calma, gente. Eu não disse que ser rebelde é aceitar tudo. Eu disse que é não aceitar uma coisa só porque ela foi imposta. Ser rebelde é pensar. É agir com a própria cabeça. Não é discordar da autoridade. É questionar a autoridade. E isso são duas coisas bem diferentes. Fala mais, Vicente. Eu vou dar um exemplo. Você quer atravessar a rua, né? Existe a regra. Você tem que atravessar na faixa e no sinal verde. Ser rebelde não é atravessar a hora que quer. Ser rebelde é parar, olhar, ver que o trânsito tá perigoso e atravessar quando o sinal abrir. Mas se não tiver nenhum carro passando, aí você para e pensa. Bom, eu sei mais do que um sinal automático. Aí você atravessa, mesmo estando vermelho. Pô, mó viagem, né? Gente, as regras existem por alguma razão. Se você para, pensa e entende por que elas existem, pode segui-la sem problema algum. Mas se você discorda, se tem um bom motivo pra discordar delas, aí faz diferente. Ah, saquei. Ser rebelde é agir com a própria cabeça. E isso inclui aceitar as normas. Mas não porque elas foram impostas de fora pra dentro. Mas porque você entende e concorda. De dentro. Pra fora. Caramba, Vicente. Nunca tinha pensado assim. Pois é. Vicente, eu adoro suas aulas. Obrigado, gente. É mesmo, Vicente. Sua aula nem parece aula, parece show. Como assim? Assim, ela é cheia de energia, nem parece você. Parece que você vira outra pessoa. Mas isso é legal? Claro que é, meu filho. Parece até que você tá num palco, showzão de rock. Poxa, gente, mas assim eu fico me achando meio falso. Relaxa que é só aqui dentro, professor. Se fosse lá fora intenso dessa forma, ia ser chato, né? Mas eu te garanto que aqui dentro é o máximo. Tá tudo escuro, não enxergo nada. Quanto mais eu te procuro, eu não te vejo. O fim da noite, alta madrugada. Ando a cidade atrás de um desejo. Rodo becos, bielas, palácios, favelas. Tentando te encontrar. Entra, Rô. E aí, Fran... Caraca! Vem cá, o que foi? Você parecia tenso no telefone? Que que é isso, hein, Franco? Mão apesão irado. Gostou, é? Gostei, claro que eu gostei. Olha, inclusive, deve ser muito bom sentar nesse sofá aqui, hein, Franco. Pode sentar, Rô. Hum, muito gostoso. Vem cá. Como é que foi com o motorista? Olha, eu tentei bater um papo com ele, mas achei ele meio caladão, sabe? Mas, ó, valeu por ter mandado ele me buscar. Nada, imagina. E dessa vez eu falei com a tua mãe, tá? Aí, Franco, deve ser bonzão morar aqui, né? Vem cá, você veio pra cá pra falar do apartamento da Eva? Ih, pior que não. Então, o que você quer falar comigo? Sabe o que que é, Franco? Eu vim aqui falar da minha namorada. É que ela apanhou de umas meninas do meu colégio. Como é que é? Ela o quê? Ela apanhou. Você tem certeza disso? Ué, claro, né, Franco? Ela tá toda machucada. Pior que agora ela tá com medo de sair de casa, andar na rua sozinha, essas coisas. Vem cá, ela apanhou de quem? Ué, das meninas do meu colégio. Só que agora eu nem sei o que eu faço. Pior que a culpa nem foi dela. Claro que a culpa não foi dela, foi dessas meninas aí. E a Bia, sei lá, se ela tivesse provocado, por exemplo, o dado em cima do namorado de uma das meninas... Ô, pera aí, né, Franco? Agora ela é minha namorada. Não, eu sei, eu tô dando exemplo, Raul. Tem que falar com o diretor desse colégio. Ih, lá é diretora. O que seja, Raul, diretora. O fato é que isso não pode ficar assim de jeito nenhum. Eu sabia que você ia me ajudar. Então, vamos lá? Se fosse for agora. Mas, ô, Franco, vem cá. Cadê a Eva, Messe, hein? Tá dormindo? Ai, linda. Ih, a Eva acorda tarde. Vamos, vai? Vamos. Ih, banheiro. É, gostou, né? Vamos lá. Arthur? Tá tudo bom com você? Sim. Tem certeza? Sim. E como é que foi o seu dia ontem? Interessante. Interessante. Sei. E hoje? Como é que tá sendo o seu dia hoje? Bom. Só bom? Sim. Escuta aqui, Arthur. Você conseguiu descobrir alguma coisa sobre aquele lance do incêndio? Sim, porque eu dei uma sondada com o povo da segurança, né? Mas você sabe como é que é o povo da segurança, né? Eles são duros feito uma pedra, né? Não. Não o quê? A resposta? O quê? A resposta de quê? A sua pergunta, Pingo. Arthur, eu desisto. Sim. Bom dia, Arthur. Bom. Oi, Pingo. Selene, já viu como é que o Arthur está diferente? É a imaginação sua. Como é a imaginação, Selene? Ele é doido. É, uma hora ele tá cheio de gírias, né? Na outra hora ele parece um monge, né? E agora? Agora ele tá só dando resposta curta. Ele tá só tentando se organizar. É sempre bom mudar um pouquinho. Um pouquinho? Será? Isso aí parece um furacão. Mas no fundo, Pingo, no fundo mesmo, ele nunca perdeu a essência do verdadeiro Arthur. Ah, agora eu entendi. O quê? Selene, você gosta dele. Claro, Pingo, ele é um ótimo amigo. Não, 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 não. Eu tô falando que você gosta dele, gosta. Você gosta do Arthur. Não, 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 não. Claro que não. O que eu sinto pelo Arthur é completamente diferente do que eu sentia pelo Lupe. Claro, claro que é. Ah, ô, 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 Pingo, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Dá licença. Dá licença pra eu passar? Obrigada. Vem cá. E você e o Beto, como é que estão? Nossa, eu amo o casal apaixonado. Hum, que Beto. Como assim, que Beto? Hum, a gente terminou. Mas peraí, terminou do nada? Não, o que que aconteceu? Nada. Vai dar uma de resumida? Ai, meu Deus, o que que vocês querem saber? Ué, a gente quer saber o que que aconteceu. Ai, gente, tipo assim, eu gosto do Beto, mas eu tô sentindo que eu tô perdendo tanta coisa da vida. Sair com as amigas, conhecer outros caras, viajar. Essas coisas. Verdade, a gente é muito nova e é muito cedo pra ficar presa com alguém. Ai, jura, gente? Gente, que isso? Nossa, eu quero tanto namorado, sabe? Pra ver filminho, ficar juntinho, sair correndo pra aula de educação física só pra encontrar com ele. É, vendo por esse ponto de vista, eu também quero. Ah, credo. É muito melhor ir pra educação física e ver o time dos garotos sem camisa. É, isso aí também é ótimo. Fala sério. Gente, o time dos garotos só tem graça se você tá afim de alguém, né? Claro que não. Garotos são como sabores. A gente nunca tem só um preferido. Vocês tão querendo me convencer de alguma coisa? Vai querer dizer que pra você tá tudo bom, então? Ah, gente, aqui tudo tem dois lados. O de ficar sem namorado é bem melhor. Claro que não, Maria. Juju, namorado deve ser bem melhor, com certeza. Eu prefiro ficar em cima do muro. Se aparecer, tudo bem. E se não aparecer, eu acho que tudo bem também. Vocês tão rindo de quê? É de mim. Ela é muito rara. O que foi? É de quem? Péssima ideia de falar a verdade pro Jonas, Roberto. Ficando chato isso. Chato, mas você acabou metendo todo mundo no rolo, né? Ela fez muito bem. É claro que você ia ficar do lado dela, né? Não tem lado, tem certo. Ah, tá. E o resto que se dane? Essa corda vai acabar arrebentando pra mim. Gente, ninguém prestou atenção na aula do Vicente? Todo mundo prestou. Mas todo mundo ouviu tudo ou só parte da vírgula e do ponto final? Você assumiu o erro na frente do Jonas só pra sair de moça. Alice, eu já falei que eu sou tudo menos inha em alguma coisa. Eu quis falar a verdade. É, esqueceu que tava todo mundo com você. Que saiu pela mesma razão que eu. Acho que eu prefiro ficar. Por que você ficou com medo, Pedro? Não, porque tem regras que eu não quero quebrar. E se quebrar, eu vou assumir. Nossa, tá chato isso, hein? Entendi. Não, tá ficando mais direto. E eu acho muito melhor. Pra quem? Pra todo mundo. Teve o lance da banda. Agora eles sabem, não tá tudo bem? Isso é o que a gente acha, né, Pedro? Não tem como ter certeza. Vai que ele muda de ideia ou que o pai do Diego muda de ideia? Com certeza ele vai mudar de ideia. Ele não quer ver o filho dele cantando e tocando, não. Mas o filho quer. Isso tem que valer alguma coisa? É na tua casa. Porque na minha... Mas de todo mundo. Ser rebelde é ir contra aquilo que é imposto. E a gente não aceita. Nossa, decorou a aula toda, hein? Palavra por palavra. Berta, o doutor Jonas quer falar com você. Minha amiga. O que que ele quer? Não tive tempo de perguntar. Vocês não acham que devia ir todo mundo? Nem pensar. Eu nem saí do colégio. Olha, eu adoro a Roberta. Mas dessa vez ela se meteu numa encrenca sem nem perguntar pra gente. Mesmo assim a gente vai ficar por perto e esperar ela sair. Quando ela sair a gente dá uma força. Bora. Eu assumo tudo que eu disse. Saímos porque fui eu que dei a ideia e todo mundo só veio junto porque era divertido. E violaram uma regra do colégio. Eu sei, só que entre mentir e falar a verdade... Mentir? E era muito fácil arrumar uma mentira. A gente faz isso o tempo todo. Grupo de estudos, salvamento de uma pessoa que tá passando mal. Uma imaginação muito boa. Sempre é. Só que eu não quero mentir. Aliás, lá em casa, a regra número um entre minha mãe e eu é jamais mentir. E você não quer romper essa tradição de família? Não, eu não quero ficar mentindo. Eu acho que não faz muito sentido. Mas fugir do colégio também não é bom. Claro que não. Mas se o senhor fosse um pouco mais aberto, se a gente pudesse sair um pouco mais... À noite? Não, pode ser de dia. Tem tanta coisa pra ver, pra visitar. Ensinar as coisas nos lugares também é uma ideia muito boa, sabia? Tem certeza? Faz uma pesquisa com os alunos. Vê teatro, por exemplo. Ah, ah, não. Não. Arte tem que ser com A maiúsculo. Mas teatro é sempre arte. Mesmo que o senhor não goste. Tem tanta gente inovando, criando. Imagina que chato ficar só vendo peça antiga, remontada. A gente tem autores maravilhosos. Estão loucos pra serem vistos. Eu vou pensar no que você disse. E o castigo? Também vou ver se é necessário. Ok. Com licença. Oi, linda. Tá tudo bem? Acho que sim. Tá meio estranho. Tá ruim? Não. Esse é um dos meus preferidos. Tá. De novo. Do que que você tá falando, Beck? Do sorvete, ué. Tá. E antes? Da gente. Da gente? Mas o que que tem a gente? O que a gente teve? Aquela noite. Foi ruim? Não lembro. Não lembra? Eu não lembro se eu tomei sorvete aquela noite. Esquece o sorvete, Beck. Lupe, se eu tô falando que eu não lembro, é porque eu esqueci, né? É. Vamos deixar o sorvete de lado? Tá. O que é que teve de estranho aquela noite, Beck? Foi muito intenso. Foi, né? Muito rápido. Você achou rápido? Nem deu tempo de pensar em nada. Quando a gente viu, a gente já tava... Ah, é? É, aí a gente já tava... Mas aí depois não foi rápido, né, Beck? Que que é? Deixa pra lá. Esquece, Beck. Jura que você acha que foi rápido demais? Mas a gente já tava um tempinho juntos, né? Sim. Não. Acho que sim. Ai, eu tô falando que nem Vicente. Tem alguma coisa que você queira me dizer, Beck? Tem. O que é? O que é? Sorvete? Vou pegar uma mulherzinha. Pedro. Algum problema? Eu tava precisando falar com você. Ih, essa tua frase só me traz encrenca, Pilar. Não dessa vez. Como é que eu posso ter certeza disso? Não precisa ficar com medo de mim, Pedro. Eu mudei de verdade. Eu sei o quanto que você gosta da Alice. Por isso eu não vou mais me meter entre vocês. Demorou, né? Tô até gostando de outro cara, sabia? Ah, é? Bom pra você e boa sorte pra ele, né? Nossa, que conversa empolgante, hein? O que você quer, garoto? Nada. Tava aqui reconhecendo o terreno. Já vi que eu me meti no desafio. O que você tá querendo dizer com isso? Ai, não é esse maluco aí que você quer que eu te ajude a pegar? É, e não tô vendo resultado nenhum. Ai, calma, cúmplice. Pelo que eu vi, o cara tem aversão a você. E, ó, do ódio pro amor, o pulo é grande. Se vira, você precisa fazer a sua parte. Calma, devagar. Não precisa vir com agressividade, não. Tô do seu lado. Eu ainda não vi ajuda alguma. A prece é inimiga da perfeição. Os melhores planos demoram anos pra se concretizarem. Só que eu não tenho a vida inteira. Nem eu. Olha, fica quietinha, fica na sua. Tá bom? Faz o que eu mando e tudo vai dar certo. Eu não sou a sua empregada. Claro que não, eu sei disso. Mas você pediu minha ajuda, não pediu? Você tem que aceitar os termos. Tem razão, fui. Ih, calma aí, garota. O que foi? Não foi você que disse que não é pra ninguém ver a gente junto? Hum, já vi que temos mais um caso de distúrbio alimentar aqui, né? O que foi? Ficou mudo? Em que posso ajudá-la? Tem certeza que sou eu quem precisa de ajuda? A senhora quer um café? Não, Pingo. Eu quero que você abaixe a guarda comigo. Ah, agora a senhora lembra do meu nome? Eu sei que eu não fui muito simpática à primeira vista, mas também sei que você não foi muito com a minha cara. Absolutamente, imagina. É defesa, não é? De quê? É, de ser criticado, por exemplo. Pode ficar tranquilo porque eu só quero ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. Tem certeza? Você sabe que o nome disso é compulsão alimentar, não sabe? Olha, doutora Raquel, eu não sou doente, viu? Eu simplesmente gosto de comer. E essa compulsão tem cura, sabia? Acontece que eu como quando eu tô feliz, né? Eu como quando eu tô tenso. É porque a comida, ela... A comida me acalma, sabe? Ela me deixa mais calmo desde pequeno. Quando a dona Tereza, que me criou, né? Desde que eu sou pequenininho, quando a minha mãe morreu, ela sempre me disse que eu sou mimado. Tem todo o perfil. E isso é bom ou ruim? Depende da forma que você vai encarar o seu problema. É, 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 é... Eu vou... Eu vou começar uma dieta. Semana que vem, não é? Pingo. Ficar acima do peso só vai te fazer mal. Mas eu me sinto bem assim. Isso, até o seu corpo começar a dar sinais. Sinais? Que sinais? O coração fica sobrecarregado, a pressão arterial sobe, a glicose e o colesterol aumentam. Olha, Pingo, obesidade e sedentarismo matam de verdade. E os bombeiros chegaram a alguma conclusão? Eles ainda estão analisando o material que foi encontrado. O tal balde que os meninos acharam naquele quartinho. Quartinho que foi um verdadeiro inferno pra minha filha. Foi que a Pilar foi parar lá, porque eu só via a correria dos alunos, os professores. Ela me disse que sentia um cheiro estranho quando passou naquela ala do colégio. Aí resolveu entrar pra averiguar. Sei. E a Pilar fez isso usando aquelas muletas? Fez, Leila. A minha filha não é fácil. Ela me pregou um susto ainda ontem. Você acredita que um homem ligou pra cá dizendo que ela tava num barzinho? Era trote, claro. Jonas, você precisa tentar relaxar um pouco. É o que eu tento fazer o tempo todo. Tanta regra assim me atrapalha, sabia? Eu adoro o seu jeito de falar. Sempre direto, eu sei. Eu ainda tenho muito o que aprender com você. Como assim? Esse seu jeito espontâneo, essa sua sinceridade, me faz pensar tanta coisa. Seu jeito certinho também me faz pensar muita coisa, Jonas. Sério. Eu devo confessar. Depois daquele nosso jantar na Tureba, eu... Fala. Leila, eu tenho pensado muito em você. Eu também. Aí, doutor Jonas. Pô, foi mal. Desculpa aí. Sim, rapaz. Pô, doutor Jonas, desculpa eu invadir a sua sala sim. É porque eu encontrei esse celular dentro dessa bolsa. E... Você foi mexer numa bolsa que não era sua? Não, na verdade não, dona Leila. A bolsa tava jogada no jardim meio aberta. Aí eu vi o celular dentro dela. E, pô, como eu sou novo aqui, eu fiquei preocupado. Eu não soube o que fazer. Fez bem em vir aqui, rapaz. Me entrega tudo que eu vou devolver a quem é de direito. Claro. Mas essa bolsa não é... É da Roberta. É celular, deve ser dela também, pelo jeito. Mas que menina mais sonsa. Que isso, Jonas? Ela me fez aquele discurso todo e ainda rouba o celular da minha filha? Você é isso tudo aqui, né? O que foi que me denunciou? Você sabe onde fica o quarto da Carla? Que Carla? Eu conheço umas 20 Carlas. Carla é minha irmã, horas. Carla Ferre. Ah, sei. Vem, eu te levo lá. Tá. Becky? Não, eu sou a menina de cabelo ruivo. Tá tudo bem? Médio. Não queria falar comigo? Não queria falar com ninguém. Só com a Carla. Aconteceu alguma coisa com ela? Não. Aconteceu alguma coisa comigo. Sério? Posso ajudar? Só se você conseguir voltar no tempo. Do que você tá falando? Vicente, não sei se eu posso te falar isso. É que você pode me falar qualquer coisa. Tá. Eu tô grávida.